Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouco, então, sobre O Morro dos Ventos Uivantes, a ópera-prima de Emily Brontë, o único romance escrito por essa grande escritora, essa escritora com uma escrita refinada, uma escrita diferente, algo muito impactante e muito único da Emily Brontë. Inclusive, essa já é a minha primeira impressão aqui da escrita, do estilo da Emily. E, bom, esse livro aqui tem várias análises, vários vídeos, várias resenhas, então eu queria focar mais aqui na minha experiência pessoal de leitura, o que eu senti e o que eu tirei, assim, da minha leitura. Vou fazer aqui mais ou menos uma setorização no vídeo, como eu busco fazer por aqui, falar um pouco sobre o enredo, falar sobre as minhas impressões, trazer algumas críticas literárias também. Mas, como sempre, é um livro que eu não vou trazer spoilers do final, que eu não vou comentar até o final. E mais pra conversar com vocês, então, né, sobre as minhas impressões de leitura de O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro foi relido agora, eu coloquei como livro do mês de julho aqui do canal, porque eu queria muito fazer uma releitura dele, porque, como toda boa adolescente dos anos 2010, eu fiz a minha leitura porque ele é mencionado em Crepúsculo, e isso faz muito tempo, faz mais de 10 anos, né? Portanto, eu não lembrava praticamente nada do livro, e só lembrava da relação, assim, doida entre os dois principais personagens aqui, os dois protagonistas. Mas foi uma leitura muito diferente, especialmente aí por conta da bagagem literária que eu tenho, da possibilidade de ter acesso a uma edição muito boa, inclusive, porque recomendo muito essa edição aqui, que é a da Zahar. Ela tem vários comentários do Bruno Gambarotto, que também é um tradutor, né, bem renomado, que trabalha especialmente ali com o grupo Zahar, que é da Companhia das Letras, né, mas enfim. E eu gostei muito da tradução também, achei muito bonita, enfim. Embora eu não tenha comparado com o original, não tenha acesso ao original exatamente, até porque eu confio muito nessas edições aqui. O texto de apresentação também é interessante, vai trazer alguns elementos interessantes, Então, caso vocês tenham aí algum receio em relação a essa edição, foi uma edição que eu gostei bastante. Não, de qualquer forma, né, foi uma releitura, e foi uma leitura que me trouxe muitas sensações diferentes. Eu acho que isso é um dos pontos altos aqui do livro. Mas, bom, vamos fazer aqui um breve resumo do enredo, para quem não conhece o livro, eu acho que todo mundo conhece o livro aqui na internet, ou caso você queira saber, se interessar, para ver se você quer ler ou não Morro dos Ventos Vivantes. Basicamente, esse é um livro narrado de algumas perspectivas, que são de terceiros, assim. Ele é um livro, basicamente, narrado pelo Sr. Lockwood. O Sr. Lockwood, ele está visitando uma propriedade ali, que fica na parte um pouco mais central e um pouco mais ao norte ali da Inglaterra, enfim, uma propriedade rural da Inglaterra. Do início do século XIX, ele começa o livro em 1801, ele já coloca um marco temporal para nós, desde o início. O Sr. Lockwood está, então, visitando uma propriedade chamada Trush Cross Range, porque ele quer alugar aquela propriedade ali. E essa propriedade é também propriedade do Sr. Hifquit, que é o proprietário de Wuthering Heights, que seria, então, o Morro dos Ventos Vivantes. Ele vai precisar tratar com esse senhorio, que vai ser, então, o locador daquela região ali de Trush Cross Range. Nome difícil, mas, enfim, vamos lá. Então, ele vai visitar a casa, de fato, que é o Wuthering Heights, e vai encontrar três figuras muito estranhas naquela casa, porque ele é muito maltratado, é uma casa, assim, com uma aura muito esquisita, muito negativa, e ele vai ser recebido com muita hostilidade por todos os moradores daquela casa ali, que, basicamente, são três principais figuras que nós temos aqui. O Sr. Hifquit, a Catherine, isso aqui é a Catherine Linton, então, nós temos aqui personagens que repetem nome e sobrenome durante todo o livro, isso acaba sendo um pouco confuso. Tem algumas edições até que trazem uma espécie de árvore genealógica ali, pra gente se situar melhor. Enfim, as três figuras são o Sr. Hifquit, a Catherine Linton, e também o Harriton Earnshaw. Esses são os três moradores daquela residência ali. Ainda tem alguns serviçais, tem o Joseph, tem a Nelly Dean, que vai aparecer depois ali como governanta da outra residência, mas esses três são os principais moradores, e, basicamente, o livro, a partir disso, vai ser um quebra-cabeça pra gente entender a relação entre esses três personagens, porque que esses três personagens de famílias, em tese diferentes ali, com diferentes nomes e sobrenomes, estão ali todos juntos naquela residência. Então, a gente passa, então, a acompanhar a narrativa da Nelly Dean, que é essa governanta de Trashcross Grange, em que o Sr. Lockwood vai acabar ficando um tempo, especialmente porque ele fica doente, ele vai pegar um tempo bastante chuvoso, frio, com neve ali naquela região, e ele vai ter que andar a pé por muito tempo ali, sendo recebido ainda por aquelas pessoas. E ele vai ficar doente, especialmente depois de uma visita, dessa visita que ele faz ao Doreen Heights, em que ele vai ver uma aparição fantasmagóica. Basicamente, ele vai se instalar ali num quarto, e ele vai meio que procurar esse quarto sozinho, assim, porque ninguém ajuda ele, os serviçais também são todos muito grosseiros, é uma casa muito hostil, de todas as formas. Ele vai se instalar naquela primeira noite, porque estava tendo uma nevasca num quarto, que seria, então, da Catherine Earnshaw, ou seja, é outra Catherine aqui, e ele vai enxergar, então, a aparição do que seria uma menina, que seria a Catherine. E essa aparição, assim como vários elementos dos romances dessa época, e que a Emily consegue trazer muito bem, tem até umas explicações meio que científicas, digamos, porque, como o Sr. Lockwood vai se instalar nesse quarto, ele vai acabar enxergando o nome dela, Catherine Linton, Catherine Earnshaw, nos livros antigos dela, aquele quarto é meio que um santuário dela, tem essa impressão, e ele vai ter essa aparição meio que num sonho, então, ele acaba pegando no sono, só que, ao mesmo tempo, ele está enxergando o nome dela escrito em muitos lugares, ele viu a outra Catherine ali, né, que aparentemente seria filha dessa outra Catherine inicial, da Catherine Earnshaw, e ele tem essa visão fantasmagórica, ele vai acordar o Sr. Heathcliff, que ele acaba dando um grito, assim, né, por conta daquela aparição, só que o Heathcliff vai ter uma reação muito estranha, vai ter uma reação meio perturbada com aquilo, vai meio que acreditar que é um fantasma, vai até conversar com esse fantasma, tudo aquilo vai deixar o Sr. Lockwood muito aterrorizado e muito curioso, e é por isso que, então, quando ele vai para a sua propriedade, efetivamente, do Rushcross Ranch, ele vai conversar com a Nelly Dean, que era também uma espécie de governante, enfim, ela trabalhou a vida inteira com os personagens de Wuthering Heights, e ela vai contar a história deles. É interessante como é um livro que é contado, então, dessa perspectiva de um terceiro, e aqui a gente está sempre da perspectiva, inicialmente, do Lockwood, só que depois, então, a gente vai assistindo as lembranças da Nelly Dean, só que ela vai contando como se fosse realmente, estivesse acontecendo naquele momento, então, vai ter aqui os diálogos daqueles personagens, desde a infância deles, e toda a relação entre eles, então, a gente descobre que existe, primeiro, essa família Earnshaw, em que o pai, em determinado dia, vai aparecer com uma criança, uma criança que, aparentemente, é mestiça, uma criança que foi abandonada na cidade, que só tem esse nome, Heathcliff, não tem sobrenome, ninguém sabe qual que é a origem, é até como se ele fosse uma aparição, também, meio fantasmagórica, no mínimo, fantasiosa, assim, né, com ligações, até, com outras lendas, aqui, da época, em que a Emily vai colocando, aqui, aparece muito nas notas de rodapé, também, os goblins, coisas do tipo, esse tipo de figura, porque ele é, assim, meio que, despessoalizado, no início desse livro, né, e ele não tem família, enfim, ele vai ser criado ali, junto com a família Earnshaw, que é constituída, então, do Hindley, que é o filho ali, né, era o filho mais ligado ao pai até a chegada do Heathcliff, e depois, também, a Catherine, né, Catherine Earnshaw, que é essa primeira Catherine. E a chegada do Heathcliff vai acirrar muitos ânimos, vai ter um ciúme muito grande, ele é esse outsider, essa figura estranha, que acaba roubando o afeto do pai do Hindley, né, então, o Hindley vai ter muita raiva desse menino, e, ao mesmo tempo, que ele é criado como se fosse um terceiro filho, ele é criado junto com a família, junto com a Catherine, junto com o Hindley, ele acaba entrando num relacionamento ali com a Catherine, que é muito estranho, porque eles são criados como irmãos, mas, aparentemente, tem aí uma paixão, um amor sendo construído, e uma paixão muito violenta. Tudo já começa, assim, nesse aspecto violento. É como se a aparição do Heathcliff nessa família tivesse tornado tudo muito violento e muito arrebatador, e aí começa uma série de conflitos. Então, a gente vai descobrir que o Herton, que é esse menino que está morando, então, com o Heathcliff, no início do livro, é filho do Hindley, que a Catherine Linton é filha da Catherine Earnshaw, só que com o Edgar Linton, que aí seria uma outra família, uma segunda família que aparece aqui nessa história. E a família Linton, ela morava, então, em Rushcross Range. E é uma família que vai fazer o contraste aqui com essa família de Woldering Heights. E aqui nós temos Edgar e Isabela Linton. Edgar Linton vai se casar com Catherine Earnshaw, e a Isabela Linton depois vai se casar com o Heathcliff. Então, basicamente, nós temos um quebra-cabeça sendo montado e sendo destrinchado durante todo o livro. E essa confusão de nomes, essa confusão de personagens, até que repetem tanto traços físicos como traços psicológicos de personalidade, é proposital da Amy Brontë, porque ela vai fechando ciclos. Essa é uma percepção muito grande que eu tive no livro inteiro, essa questão de fechar ciclos. Então, basicamente, nós vamos acompanhar todas essas personagens e esses casamentos e essas mortes, enfim, tudo isso que vai acontecendo nesse livro aqui. E no meio do livro, as coisas vão ter algumas reviravoltas para a gente chegar num final muitíssimo surpreendente em relação a essa obra. Basicamente, esse é um enredo de uma forma bem resumida para não entrar em muitos spoilers para caso você não conheça, né? Mas agora eu quero entrar especialmente nas minhas percepções de leitura. Basicamente, assim, o começo do livro eu estava gostando muito pelo aspecto literário, especialmente. Então, eu fiquei muito focada na escrita dela, da Emily, e eu achei a escrita muito bonita e muito diferente. Especialmente com essa amarração toda de personagens. Como eu falei, são muitos personagens e até eu mesma ouvindo a minha explicação fiquei um pouco confusa. Se eu fosse uma pessoa de fora, eu acho que eu não teria entendido exatamente. Mas o objetivo é esse, você não entende inicialmente. Até o meio do livro, você fica meio perdido ainda em relação aos personagens e em relação a essas figuras e o objetivo dessas figuras aqui no livro. Só que depois tudo vai clareando e vai ficando mais claro na mente, na minha opinião, pelo menos, né? Depois, assim, basicamente, passou um terço do livro, esse inicinho, assim, eu fico muito focada na parte literária da coisa, gostando muito e lendo com certa rapidez. Chega mais ou menos no segundo terço do livro, mais pra metade, e o livro fica muito pesado, porque a gente acompanha especialmente ali esse amadurecimento do Heathcliff e todas as coisas horríveis que vão acontecendo e as mortes, enfim, é uma aura muito pesada e todos os personagens são muito violentos, muito grosseiros, coisas horríveis estão acontecendo ali o tempo inteiro, animais sempre torturados, enfim, é uma aura muito pesada e eu até, assim, meio que dei uma pausa no livro nesse momento, assim, pra retomar em outro momento. Só que, quando eu fui retomar o último terço do livro, digamos assim, aí eu li tudo de uma vez, praticamente, porque se torna um livro que você fica, meu Deus, o que vai acontecer com esses personagens? Eu acho que esse é um ponto alto desse livro, eu vejo muita gente sentindo a mesma coisa, assim, de não conseguir largar e mesmo com essa aura pesada, algumas pessoas não conseguem largar inteiro e eu fui mais nessa parte final e esse tipo de livro é o tipo que me agrada muito, eu gosto muito de livros que conseguem ter um enredo tão bem desenvolvido e uma escrita tão envolvente que você acaba não conseguindo largar o livro. Esse é um aspecto muito presente aqui em Morro dos Ventos em relação aos personagens serem muito caricatos e muito irreais, até vai aparecer uma crítica, enfim, é um livro muito romântico, do romantismo, especialmente nessa primeira parte, então tudo é muito ímpeto, é muito violento, é muito perturbador, isso faz parte desses aspectos do romantismo, da obra, desse livro gótico, é uma literatura muito gótica, muito pesada e eu confesso que em determinado momento até isso me incomodou um pouco, essa questão de não ser nada realista, mas depois eu peguei a lógica da coisa, eu pensei, bom, estou lendo um livro vitoriano, um livro gótico, um livro que não tem uma pegada realista, então afastemos essa pegada realista e vamos ver o que vai dar, então eu comprei a ideia da escritora e eu acho que isso é importante para que você goste do livro. Eu acho que se você esperar um livro realista, e um livro com personagens cativantes, com personagens interessantes, no sentido de você ter empatia por eles, você não vai gostar do livro porque é muito difícil ter empatia por alguém desse livro aqui, são todos personagens muito impactantes, muito rebeldes, muito românticos mesmo no aspecto da literatura romântica, da era romântica que tem essa coisa do ímpeto. E do meio para frente o livro fica mais vitoriano mesmo, fica mais calmo, fica mais busca pela ordem, até é uma coisa que os críticos também vão mencionar aqui, que parece até outro livro. Outra coisa que me chamou muito a atenção aqui na Emily é como ela trabalha muito bem com a natureza, então aqui ela vê uma natureza que é muito violenta, uma natureza que tem uma capacidade destrutiva, e isso vai acompanhando também as situações do enredo e as características dos personagens, eu tenho determinado momento aqui que o Reflip sai de casa à noite num dia de bastante tempestade e quando ele volta acontece isso daqui. Perto da meia-noite quando ainda estávamos acordados a tempestade desabou sobre Heitz com toda a fúria, ventava muito e trovejava, se fosse por um ou pelo outro uma árvore num canto da casa foi rachada ao meio, um galho enorme desabou sobre o telhado derrubando uma parte do cano da chaminé que ficava leste e lançando um monte de pedras e fuligem na lareira da cozinha. Então ela vai misturando esses elementos naturais aos elementos do enredo, aos personagens e eu acho que isso funcionou muito bem e isso também é uma ótima característica de uma romanção, romanção vitoriano, gótico, ela trabalha isso muito bem e as paisagens daquele local, daquela localidade que é bastante árida também. Inclusive em relação a isso eu queria comentar tem um site bem interessante que eu vou deixar aqui na descrição e meio que vai pensar como seria esse cenário, vai colocar no Maps assim mais ou menos a região e tem vários aspectos sobre o livro caso vocês tenham interesse em aprofundar um pouco mais. É um ótimo site para ser consultado também. E bom, os personagens em si que óbvio que é uma das características mais incríveis desse livro que são esses personagens violentos, são esses personagens irritantes assim, são muito bem construídos. Então são personagens que acabam se tornando inesquecíveis da literatura e das nossas leituras. É difícil não lembrar do Heathcliff. E o próprio Heathcliff ele acaba sendo esse ponto central aqui da obra que com a decadência dele o livro também parece decair com o auge dele e o livro também está nesse momento assim de maior êxtase da história. Só que ele é um personagem horrível, né? Ele é essa pessoa que foi maltratada na infância e todos eles assim dá pra ver que são consequências de como eles foram tratados na infância então a gente tem assim essa construção psicológica dos personagens que eu acho sensacional por parte da Emily ela teve essa sensibilidade muito aguçada em construir esses personagens então a gente sente a raiva deles mas a gente vê que é tudo consequência de como eles foram tratados e como foram cuidados assim até quando vem um outro personagem que eu até comentei no meu Instagram que dá vontade de dar um biotônico pra ele porque ele é muito frágil e muito sem ação muito egoísta que seria justamente o filho do Heathcliff com a Isabella Linton dá pra ver que é uma construção por conta de como ele foi cuidado como ele foi tratado então tudo isso é bem nítido tanto é que a única personagem que eu senti empatia que eu gostei muito dessa personagem aqui mesmo sendo uma grande mimada foi a Catherine Linton que a gente vê que foi tratada com amor pelo pai e ela sente esse amor muito grande pelo pai o próprio Hairton também vai ser um personagem muito central aqui do meio pra frente na história e o que ele demonstra assim da importância do ensino do estudo da literatura foi algo muito cativante por parte da Emily eu achei muito bonito como a Emily colocou esse personagem aqui especialmente no seu final mas aí eu não vou comentar muito por conta do spoiler mas quem deu já identificou como foi sensacional o desfecho que a Emily deu para esse personagem eu gostei muito particularmente vou trazer um pouquinho de crítica literária aqui até pra não me estender muito mas já deixando aqui que esse é um livro que dá pra trazer um monte de camada um monte de estudo dá pra ir pra várias vertentes vários estudos mesmo mas eu queria trazer aqui mais um resumão pra que a gente não fique tanto tempo destrinchando o livro que essa não é a ideia da resenha mas enfim trazendo um pouquinho aqui de Otto Marie Carpó e o seu história da literatura ocidental temos aqui o romantismo por Carpó e ele vai falar uma frase muito interessante que eu queria chamar atenção é que o enredo é de inverossimilhança extrema inverossimilhança extrema a narração sugere no entanto a impressão de experiências reais e até eu vi alguns textos e algumas resenhas falando que o livro parece todo se passar num sonho seria mais um pesadelo pelo contexto da história mas essa aura de sonho de coisas fantasiosas de coisas que são irreais é muito presente aqui no livro com certeza Wuthering Heights obra de dramaticidade intensa é e será considerada por muitos como um dos maiores romances da literatura inglesa e a importância e essa presença dessa obra aqui na literatura inglesa é incontestável é para trazer um pouquinho de Harold Bloom e seu gênio ele fala aqui sobre as irmãs Brontë especial Emily e Charlotte Brontë inclusive já tem uma resenha aqui para Jane Eyre e são livros muito diferentes eu vejo muitas comparações entre os dois mas eu acho que pela construção são livros muito opostos aqui a gente tem um livro que não é linear personagens que são bem românticos mesmo bem intensos e em Jane Eyre a gente tem um romance de formação que é uma construção mais calma de uma personagem digamos assim mas enfim ele vai trazer aqui as duas mesmo comparadas e quando ele começa falando sobre a Emily eu achei muito interessante que ele traz um trecho de um poema dela e a Emily era uma grande poeta infelizmente ela faleceu com seus 30 anos se eu não me engano a gente tem pouca produção dela tem algumas poesias esparsas e tem o Morro dos Ventos Vivantes mas ela tem muito desse ímpeto nas suas poesias também aparentemente porque ele coloca aqui não quero correr hoje regiões sombrias cuja imensidão se faz entediante e onde as tantas legiões de visões frias trazem um mundo irreal atordoante não é tudo isso muito místico também na Emily Bronte constata-se uma força tenaz em O Morro dos Ventos Vivantes e nos melhores poemas visionários de Emily Bronte o gênio com frequência adaptável raramente é tão intransigente como em Emily Bronte a moralidade de qualquer espécie pouco tem a ver com O Morro dos Ventos Vivantes romance ferino que ainda hoje choca os leitores então a gente tem aqui dois personagens que são inesquecíveis e chocantes com certeza porque Heathcliff e Katherine Katherine Earnshaw da primeira parte do livro são personagens odiosos assim mesmo inclusive ele vai falar então sobre essa moralidade e isso é uma coisa que aparece muito nos romances vitorianos falar sobre as leis sobre a dificuldade de transmissão de propriedades tudo isso vai aparecer em O Morro dos Ventos Vivantes mas pra mim a questão psicológica e a construção dos personagens a construção do ambiente a questão da natureza são elementos que são mais fortes ainda do que esses aspectos por fim eu queria trazer personagens sexuais da Camille Paglia que aqui tem um capítulo inteiro só sobre Emily Brontë e é claro que a gente não pode ler Camille Paglia levando tudo ao pé da letra porque enfim ela tem uma perspectiva muito diferente aqui da natureza mas ela traz algumas coisas que são bem relevantes O Morro dos Ventos Vivantes não é um romance de conteúdo sociológico como os de Jane Austen e George Eliot é um poema romântico em prosa classificável assim como os contos sobrios de Hawthorne nas tradições do gênero romântico o qual nas palavras de Northrop Frye tem um brilhantismo de eloquente força subjetiva então tem essa subjetividade grande aqui que também é fruto ali do romantismo né e ela vai trazer claro os aspectos sexuais da obra a gente tá falando de um livro chamado Personas Sexuais e que ela vai trazer muitos desses aspectos e uma das coisas que já traz uma estranheza inicial com Heathcliff e Catherine é o fato de que eles foram tratados como irmãos eles foram cuidados como irmãos então seria meio que uma relação incestuosa e aí já lembrei de Crônica da Casa Assassinada e Luz Cardoso gostava muito de Emily Brontë então já fiz essa relação também né O Morro dos Ventos Vivantes de Emily Brontë é obra do autorromantismo com suas fontes de inspiração fora da sociedade e seus lances de sexualidade e emoção incestuosos e sonipsistas enfim tem todo esse aspecto sexual que a Camille Paglia vai tratar mais aqui emoções são impetuosas enxurradas de turbulências emotivas saturando as personas de energias amorais com certeza existe natureza por trás do romance mas é uma natureza como tormentosa força masculina e não de fertilização ou renovação em O Morro dos Ventos Vivantes as gerações não progridem elas são irresistivelmente chamadas de volta às suas origens pois no sexo e nas emoções romanticistas o futuro é apenas uma emanação nevoenta do passado essa coisa do ciclo se fechando e retomando tanto as propriedades as famílias os filhos tudo isso é muito nítido no livro também o texto de um romance sociológico avança sistematicamente para a diferenciação dos personagens mas O Morro dos Ventos Vivantes segue outro caminho como obra romântica ele obscurece até diferenças entre gerações no cerne de sua essência original ao qual personas e acontecimentos voltam levadas por uma compulsiva força de natureza centrípeta e ela vai encerrar o texto dela que é bem longuinho tem suas 20 páginas falando o seguinte assim como seus precursores romanticistas Brontë não é socióloga mas a compositora de um grande poema na segunda metade da obra a magnificência literária dos protagonistas se fenece para um estado de luz fraca e pálida como se as vozes dos personagens passassem a ser ouvidas de um ponto distante é o romanticismo se rendendo ao vitorianismo o agradável organizado presente em que Emily Brontë se recusa a permanecer então é justamente esse aspecto do contraste entre as duas partes do livro que eu comentei com vocês basicamente não quero me estender muito aqui embora como eu disse tem tanta coisa para falar desse livro tem tanto aspecto psicológico sociológico e um texto histórico essa coisa que a Emily Brontë ela faleceu muito cedo e ela vive esse contexto aqui em que ela e as irmãs conseguem escrever e tem um ensino porque elas são filhas são filhas do reverendo Patrick Brontë mas enfim não queria me estender tanto aqui porque com certeza esse livro rende muita coisa para conversar muita coisa para falar sem sombra de dúvidas então basicamente é isso que eu queria conversar com vocês sobre o Morro dos Ventos Vivantes espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo se vocês gostaram deixe uma curtida deixe nos comentários me conta se você já leu esse livro eu gostei muito como eu falei em relação às minhas experiências e tal foi uma releitura que valeu demais eu acho que ele é um livro muito bom não entrou nos meus preferidos e foi um incômodo também especialmente na parte inicial mas eu gostei muito sim dessa releitura lembre-se de se inscrever no canal isso me ajuda bastante compartilhar esse vídeo com alguém que já leu também enfim vamos trocar a experiência de leitura que tivemos com o Morro e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo